Sempre que a gente fala de bossa nova, a gente, claro, nós nos transportamos aqui para o Brasil e é tão jobinho, é Vinícius, é João Gilberto e vai por aí afora. Mas aqui você tem uma bossa nova muito interessante, chamada Nothing to Lose, do Henri Mancini e Dom Black, que foi tema do filme Convidado Bem Trapalhão. Foi maravilhoso, na década de 60. Vou tentar fazer uma levadinha aqui. Se eu errar, vocês me perdoam. Nothing to lose if we are wise We're not expecting the rainbow color skies Not right away Nothing to lose, it might be fun No talk of spending lifetimes in the sun Although we may Both you and I have seen what time can do We'll only hurt ourselves if we build dreams that don't come true What can we lose? We know the score We know the score Let's wait before we talk Oh, even more One day we may One day we may Nothing to lose Nothing to lose But much again If love Decides to stay Both you and I have seen what time can do Both you and I have seen what time can do What can we Have seen what time can do What can we lose? What can we lose? We know And we would so Nothing to lose but what you can, if love decides to stay. Nothing to lose, nothing to lose. Nothing to lose.